Música Imperatriz hoje completa 163 anos muito bem vividos. Daqui do Senado Federal, eu quero desejar a todos os nossos amigos e conterrâneos muito sucesso, muita paz e vida longa a esse município, a quem eu devo tanto pela generosidade de ter me dado mais de 80% dos votos nas últimas eleições para senador da República. Música Música